Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ah, eu tô bom gente, vocês sabem que eu não costumo fazer vídeo no sábado Mas por situação sim que nós estamos passando por uma quarentena Tem gente que tá com medo, tem gente que tá dentro da casa, tem gente que tá triste Então o que eu posso fazer pra ajudar é vir aqui tentar tirar pelo menos um sorrisinho dos seis, né? Que pra mim é um gosto fazer isso Geralmente o que a gente faz no final de semana? Ou a gente limpa a casa, que é o que tá precisando acontecer aqui em casa Que os móveis meus, não que eu tenha muito móveis, mas o que tem tá uma camurça E a gente tira o final de semana também pra se embelezar Não que a gente fique bonito, porque as vezes a gente taca creme, tira creme, taca pó e tira pó E fica uma cara só Mas, fubá, é importante, sabe aqueles dias que você não tá muito feliz? Aqueles dias que você tá meio jururu? Aqueles dias que você tá meio assim pensando na vida com vontade de sumir? Que nem isso não é podre, né? Que o pobre não tem condição de sumir O máximo que a gente consegue é ir na esquina e olha lá ainda Se tiver dinheiro pra chegar na cidade vizinha Então o pobre não some, o pobre vai ali e já volta Então quando a gente tá desse jeito, fubá Uma coisa muito importante que vocês podem fazer É tentar se embelezar É passar um creme no cabelo Pode ser babosa da vizinha Puxa um talo, mistura com creme e taca na cabeça É você tentar passar um creme na cara É você tentar fazer uma maquiagem É você tentar colocar uma roupinha melhor Nem que sejam lapins no olho, fubá Mas quando você tá meio triste É bom você assim tentar dar uma ribada no aspecto, né? Vai que você ganha um elogio Mas se não ganhar não tem problema Vai na frente do espelho e fala assim Adorei E é o que eu vim fazer hoje, fubá Como é final de semana e nós estamos aqui trancafiados dentro da casa Vim testar dois produtinhos aqui que vem no vídeo de abrindo as coisas Se você não viu esse vídeo de abrindo as coisas, você pode olhar aqui depois, fubá Que é onde que vem esses daqui Lá tem mais produtos Se você quiser que eu teste mais Assista o vídeo e depois você conta pra mim, tá bom? Hoje eu vou testar, fubá, na minha quiçaça Essa samambaia que eu carregue em cima da cabeça Que tá andando até bicho por cima Que vocês viram no vídeo do microscópio Que eu não achei esse vídeo do bicho aí, né? Eu entro passapente fino nele Eu vou testar essa mas que coco aqui, ó Vou aproveitar o incêndio e vou testar esse aqui na cara também Que é o esfoliante facial Fazer aqui junto com vocês, fubá Pra nós ir conversando Pra nós ir colocando o assunto em dia Pra nós ir falando mais da vida dos outros Que nós faz isso também Que a língua não tem osso, né? Vai, fubá Antes de fazer tudo isso Se inscreva no canal Tô aqui no final de semana Podia tá limpando a casa Barrendo o quintal Carpindo o lote Mas tô aqui junto com vocês Então se inscreva, fubá do céu Não seja coração peludo Que quem não tá inscrito é um clandestino, viu? Olha o tanto de minuto de vídeo já que deu aqui E você tá aí sem se inscrever ainda, boneco Não faço a feiura dessa Quem já tá inscrito, aperta o joinha, né? Porque do YouTube entende que vocês tão gostando do vídeo E alastra assim pro YouTube e pra mais gente Aperta o sininho também Pra avisar vocês que tem vídeo aqui no canal Se bem que não tá avisando, né? Tá muito relaxado esse YouTube Mas venha do mesmo jeito, fubá Tô por aqui todo dia E vamos embelezar nosso aspecto agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo Eu vou passar esse negócio do cabelo aqui É esse daqui, tá vendo? Esse aqui, ó É um mask de coco Fortalecedor Pro seu cabelo que precisa de força Força pra aguentar o dia a dia Força pra aguentar os produtos de mantimento Que você passa na cabeça Hidratação espontânea Quer dizer, ele se hidrata sozinho Duvido que isso aconteça, né? Porque se cabelo se hidratasse sozinho Pobre não precisava gastar mais zena na cabeça, né? Ó o que ele fala que faz Ele repara o dano causado pelo cabelo quimicamente tratado Ou seja, gente que tá com alisante Gente que tá com água oxigenada Gente que passou em nepelúcia Essas coisas, sabe? Que a gente passa a gente do cabelo Como que não quer nada E depois vira uma bucha E tá falando que ele é rico em vitamina E E ácidos graxos Que eu não faço ideia do que que seja nessa vida Mas eu vou passar Tá escrito aqui, já viu, né? Deve ser coisa boa Primeiro de tudo, então Eu vou lavar a cabeça, fubá Com shampoo de limpeza profunda Que essa aqui vocês que deram também pra mim no vídeo de Abrindo as Coisas Aqui tá falando que esse shampoo é sem sal É que nem arroz de japonês, sabe? Tá escrito aqui que o couro do cabelo fica limpinho Eu espero, né? Como eu falei pra vocês Minha cabeça tá juntando bicho Vou lavar a cabeça Já venho pra nós continuar o processo Pera aí, fubá Pronto, lavei duas vezes com shampoo O cabelo virou um pau de duro Já vi bucha na cerca mais macio com o meu cabelo Mas é assim mesmo, né? Tem que ficar bem limpinho Sabe quando o cabelo tá ringindo? É assim que o meu tá Bom, vamos passar esse negócio aqui Fubá, aqui tá dizendo assim, ó Com os cabelos limpos e úmidos O meu tá piscando de limpo Aplique todo o conteúdo de máscara e coco Eu não vou aplicar todo o conteúdo não, fubá Esse aqui pra mim tem que durar três vezes Pra abrir o que? Eu economizo o máximo esses produtos Deixa eu passar aqui Ó, ele é bem branquinho assim, tá vendo? Parece bosta de passarinho Deixa eu ver o cheiro Hum, ai meu Deus, foi na boca Que cheiro maravilhoso O cheiro vocês vê Cheiro de coco puro Ó, em luva e massageia E por toda a extensão do cabelo Mexa a mexa Como que eu vou passar mexa a mexa, gente do céu? Vou passar assim na mão e vou tacar na cabeça Não tenho condições de pegar mexa aqui O cabelo meu é muito curto Gente, mas que cheiro maravilhoso Se você servir num prato Um produto desse pra visita E não avisar que ele passar no cabelo Ela come A hora que você chega Ela já tá estribuçando no chão Vou tá cuspindo bolinha de sabão também Vou passar a mão um pouquinho aqui E tá falando Que é pra fazer aquele negócio assim, ó Enluvamento que eles falam, né? E fazer assim, sabe, fubá do céu? Então eu vou fazer um pouquinho assim E é pra ver se entra dentro da entranha capilar Tô precisando dar uma ribada nesse cabelo Porque eu só não corto cabelo por causa do seis Porque vocês gostam que passa os produtos de cabelo Porque por mim tava na máquina Pelo menos juntava bicho Você que não sabe por que eu tô falando Que o meu cabelo juntou bicho, fubá É porque eu fiz um vídeo do microscópio Você pode dar uma olhada aqui depois E fui olhando na minha cabeça De repente passou um bicho correndo Não sei o que que é Não é pioi que era muito pequeno Não era lêndia que era muito preto E não era carrapato que era muito magro Mas passou numa disparada na minha cabeça E eu não sei o que que é até hoje Eu tenho que fazer outro vídeo do microscópio Tentando caçar esse bicho Se vocês quiserem, vocês falem aqui pra mim Pronto, já passei o produto Agora aqui tá dizendo Que é pra deixar agir por cinco minutos Mas nunca nesse Brasil que eu vou deixar cinco minutos, né, fubá? O produto pra mim na cabeça Tem que ficar no mínimo trinta minutos Eu sou da época que a gente misturava babosa com creme Passava na cabeça Tacava uma touca daquelas de ligar na tomada Coloca no 220 pra ficar bem quente E ficava 40 minutos fervendo a ideia Mas enquanto esse produto reage na minha cabeça Eu vou testar esse daqui, ó Que é o esfoliante facial Ó, ele tem efeito calmante Quer dizer assim, pra gente que passa nervo Pra gente que tem sofrimento Pra gente que esconde das pessoas na rua Porque tá devendo Até pra quem anda correndo da polícia Já dá uma ajudada, né? Efeito anti-inflamatório Que vai que a gente tá meio assim Com a coceira na garganta Com a feridinha querendo inflamar Efeito cicatrizante Eu acho que aqui já entra a feridinha também Se você tá com uma frieira no vão do dedo Uma orelha descolando que nem a minha Um joelho ralado que você caiu na rua Já ajuda Remoção de células mortas As minhas tá todas desfalecidas Se levantar alguma célula da minha cara É tudo zumbi Olha que eu tô com tanta célula morta Que tem hora que se eu sair na rua É perigoso baixar o urubu e pegar um pedaço E ação hidratante Que é pra pele da gente ficar maciozinha, né fubá? Que é essas coisas que nós gostamos Então vamos ver aqui como que passa Modo de uso Nossa senhora, mas coloca uma letra de uma cor Que não há quem leia Deixa eu ver Eu não tô enxergando direito Aplicar em toda face Ai que chique, chama de face Geralmente eu falo que é cara Com movimentos circulares Até a completa absorção do produto Quer dizer, a cara da gente vai absorver o produto A minha cara é tão mortiforme Que é perigoso ela querer absorver até o pacotinho Eu não duvido Então deixa eu abrir aqui então Pra nós pegar o produto Deixa eu ver o cheiro Não dá pra ver Colocar um pouquinho na mão pra nós ver Olha, ele é meio azulzinho Cheio de bolotinha E tem um cheiro maravilhoso Eu não sei dizer o cheiro do que que é Sabe aquele remédio de tosse Que você dá pra criança? É igualzinho o cheiro, fubá Bom, vamos passar aqui na pele então Ele é cheio de carocinho por dentro Movimentos circulares, né? Agora não fala se é pra lá ou é pra cá Mas eu vou passando Começar pela testa Que é pra começar a ribar por aqui Dá a impressão que tá passando areia na cara, fubá Se bem que eu já passei areia, né? Na verdade eu passei argila, fubá do céu Fui lá na cachoeirinha da minha cidade Pra pegar argila pra passar na cara E se eu tivesse condições Eu ia indo num centro de estética Eu tinha ido em cachoeirinha Pense de boa que ficou a minha pele E ter ido na cachoeirinha Agora aqui não fala se é movimento circular Mas se é pra carcar Ou se é pra passar suave Eu só falo movimentos circulares Isso aqui era bom pegar um daqueles esmeril que roda Passar um pouquinho do produto e pôr na cara Ou passar uma enceradeira Gente, eu sou da época da enceradeira Vocês lembram disso? Ai meu Deus, eu adorava passar a enceradeira A mãe saia da casa e falava pra mim assim Você passa a enceradeira E a hora que eu voltar Eu quero a casa um brinco de piscano Daí eu pegava Colocava a enceradeira na força E saia empurrando pro meio da casa Mas também o chão virava um sabão Dependendo de quem pisasse Caia com as pernas pra cima Nossa, mas que delícia Passar esse negócio, fubá Só pelo cheiro já tá valendo Eu sou dessas pessoas Que gostam do produto já pelo cheiro Não importa se a pele tá reganhando Se o cheiro for gostoso Eu tô passando Sabe aquelas pessoas ricas Quando tá estressada Que tem nervo? Dá pra elas assim na novela? Deus o livre, nós que é pobre Fazer assim não passa dor de cabeça Nós que não trata de beber Uma dipirona ou neosaldina não Passar aqui ó Na beira do nariz Aí comecei bonitinho Com o movimento circular Agora já tô com as duas Daqui a pouco eu tô dando tapa na cara Pra ver se ajuda Eu tô sentindo alguma coisa no meu cabelo Será que é o bicho andando? Meu Deus Que a gente que tem muitas coisas pra fazer Você tá aqui Passando um produto de beleza Daí você termina de tirar A cara ficou bonita Você tem que ir numa pia Lavar louça Tem que ir num fogão Arrancar o arroz de trás Tem que ir num tanque Lavar roupa Quer dizer, toda beleza Já sai no suor né Tomara que faça tudo Que tá escrito no pacotinho A veia tá escrito lá Com a letra miúda Bem pequena assim né Não funciona em pobre Ai meu Deus do céu Dou um grito Um berro dentro da casa Pronto fubá Já faz uns 10 minutos Que eu tô passando Esse negócio aqui na cara Conversando com vocês Se eu fazer mais um pouco De esfoliagem aqui Minha pele chega no osso E agora já deu também O tempo do cabelo Vou esperar mais um pouquinho Só pra não dizer Que eu quero que haja mais Vou dar uma enxaguada E já volto fubá Pra nós dizer que jeito Que tá o aspecto Espere aí Pronto fubá Ai você não consegue ver A maciez Que ficou meu cabelo Queria que vocês pudessem Pôr a mão fubá Deve tá brilhando bastante Eu só não vou secar Com o secador Pra vocês verem fubá Mas tá bem macio E louco de cheiroso também Olha a minha pele O viço que deu A gente passa a mão assim fubá Ela tá bem sequinha Bem macia Nossa não parece aquela Pele oleosa Cansada Sofrida Que eu comecei esse vídeo Tá bem gostoso Fubá do céu Dá até medo daqui a pouco Passar o efeito Que as vezes as coisas É assim né Mas adorei o efeito Adorei estar aqui Com vocês agora Nesse vídeo Por que que eu fiz Esse vídeo hoje É pra passar um recado Pra vocês fubá Se vocês tiveram aquele dia Que vocês não estão Se sentindo bem Que vocês estão pra baixo Que vocês estão tristes Que vocês estão cabisbaixo Se embeleze Passe um produto de beleza Na cara Passa um produto de beleza No cabelo Se você não tem um produto de beleza Na sua casa Pode ser um produto caseiro Ou você pode tá arrumando Seu cabelo De um jeito mais bonito Você pode pegar Sua melhor roupinha Tá se vestindo Tome um banho Se embeleze fubá Se emperiquite Tudo E eu não tô falando Isso pra você fazer pros outros Não Vai na frente do espelho E fala assim Nossa como eu tô bonito Nossa como eu tô bonita Se arrume pro cê fubá Se cuide de você mesmo E vá no espelho Olhe e admire Eu juro por cê fubá Que cê vai melhorar Cê vai se sentir bonito Cê vai se sentir bonita E cê vai começar a sorrir Faça isso fubá Com qualquer produto Vai se emperiquitar Que eu tô certeza Que cê vai ficar melhor Muito obrigado Por estar assistindo o vídeo aqui Eu adoro saber Que cês tão felizes Eu adoro a companhia De cês aqui Vi com muito gosto Desse sábado Fazer um vídeo Que ia ajudar Cês passarem essa quarentena E logo logo Levantar bem né fubá Aqui embaixo Tá cheio de vídeo Cês podem dar uma olhada Que cês vão ficar felizes Cê há de achar um Que cê vai gostar Compartilha algum vídeo Do canal com seus amigos Fubá No grupo do whatsapp No grupo do facebook Dá um grito pra vizinha Fala veja o fubá Vai que ela veja né Porque daí Pra ajudar o canal Crescer Pra ficar maior Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois E como eu falei fubá Sorria sempre Que eu quero ver Cês tudo felizes E tudo bem Tá bom Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau fubá Até o próximo vídeo